Maiara, por que você escolheu a consultoria de alimentos? Essa é a Maiara Vale Responde e essa é a dúvida da Carolina. Bom, Carolina, eu me formei há mais de 10 anos, me formei em 2009 e quando eu me formei, eu não pensei na consultoria como a primeira área que eu queria atuar. Como todo mundo, eu fui para o mercado de trabalho procurando vagas, então eu mandei vários currículos, me candidatei para centenas de vagas e o que aconteceu comigo foi que eu nunca era chamada para nenhuma entrevista. Para não dizer que eu nunca fiz uma entrevista, eu fiz uma entrevista, mas assim, das centenas de currículos que eu enviei uma entrevista, é praticamente nada. E isso foi me frustrando, foi me desmotivando muito, eu realmente me vi assim, no fundo do poço. Sou formada, tenho um diploma na mão, mas estou desempregada, né? Então, bati aquela sensação assim de, será que eu escolhi a profissão errada? Será que eu vou ter que fazer uma outra faculdade? Será que eu vou ter que mudar de área? Eu não queria, porque realmente sou muito apaixonada pela área de alimentos. Então, foi um período assim de muita frustração, muita tristeza mesmo, eu me senti assim no fundo do poço. Eu morava em outra cidade, de favor, sabe? Longe de casa, num quartinho dos fundos, sem dinheiro, foi uma fase assim bem difícil. E apesar de eu ter pessoas me ajudando, eu estava no meio da minha família, mas assim, a frustração que você tem em relação a você, a sua carreira, aquela sensação de fracassei, é realmente muito ruim, né? Foi quando eu pensei na consultoria como uma possibilidade. Por quê? Porque eu entendi que como consultora, eu não dependia de vagas de trabalho. Eu não precisava ficar mandando currículo, ficar toda hora pesquisando na internet para ver se surgiu uma vaga nova. Eu tinha, claro, que entender como a consultoria funcionava, mas eu ia em busca dos meus clientes. Então, a minha carreira estava totalmente nas minhas mãos. Eu não dependia de terceiros, né? Para, será que essa pessoa, essa empresa vai me chamar mandando meu currículo lá? Né? Então, eu pensei na consultoria por ser uma área em que eu iria atrás dos meus clientes, deixar meus contratos e começar a atuar. Foi o que eu fiz, né? Estudei um pouco sobre o assunto, não sobre consultoria de alimentos, porque na internet não tinha nada sobre esse assunto na época. Eu estudei sobre consultoria de uma forma geral, para entender o que é, o que se espera de um consultor, como um consultor trabalha. E depois, eu comecei a buscar clientes, comecei a fazer as coisas acontecerem. O início não foi fácil, porque não era uma área que era muito divulgada como é hoje, né? E que tem crescido tanto como hoje. As pessoas não entendiam muito bem o que era consultoria na época. Hoje, os donos de estabelecimento já sabem o que é e já contratam muito mais do que quando eu comecei. E na época também não tinha um YouTube para eu assistir, não tinha um site para eu consultar, não tinha um livro para eu ler, né? Como a gente tem aqui, o livro de consultoria aqui, como fazer consultoria em serviço de alimentação. Então, assim, não tinha. Então, o mais desafiador para mim no começo foi a falta de conhecimento, de acesso a conhecimento. O que não é um problema para vocês hoje, né? Porque só aqui no Consola de Alimentos, só nesse canal, tem mais de 800 vídeos. Nós temos cursos, nós temos livros, nós temos e-books, nós temos muito conteúdo disponível para vocês. Mas na época, o meu maior desafio não era conseguir cliente, apesar de não ser algo tão conhecido, porque a questão de conseguir cliente é estratégia. Então, se você tem estratégia, você fecha contrato. Mas era a questão de conhecimento mesmo, de ter segurança no que eu estava estudando para aplicar. Então, a consultoria, ela me tirou do fundo do poço. Ela foi a minha luz ali no fim do túnel. E eu sou muito feliz em ter tomado essa decisão lá atrás, de ter focado na consultoria, porque é uma área que me abre muitas portas. Eu já realizei tantas coisas como consultora que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse fazer. Já conheci o Brasil inteiro por causa da consultoria. E hoje sou uma referência no Brasil como consultora, algo que eu nunca pensei que eu pudesse alcançar como profissional. Mas tudo começou com esse primeiro passo, em decidir começar a estar como consultora, em busca de conhecimento, me capacitar no que tinha disponível e fazer acontecer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. E eu sou muito realizada com a minha carreira, muito valorizada, uma profissional realmente que encontrou a felicidade na profissão, a liberdade de tempo, a flexibilidade de horários que a consultoria me proporciona, para mim é muito importante também. Então, por que eu escolhi a consultoria? Porque eu entendi que era uma área que tinha oportunidade e eu faria o meu negócio acontecer. Eu não precisaria depender de vagas, eu não ficaria mais frustrada mandando currículo, eu não ficaria dependendo de alguém me contratar, assim, para uma empresa. Eu ia em busca dos meus clientes, eu fecharia os meus contratos. Então, como a consultoria me abriu muitas portas, né? Eu recomendo que você escolha a consultoria também. É uma área que tem crescido muito, é uma área que tem atraído muitos profissionais por conta das grandes oportunidades que ela proporciona. Espero ter respondido, ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no link para receber as nossas notificações. Toda semana tem novos vídeos para que você possa entender mais sobre consultoria de alimentos. Eu te vejo no próximo. Até lá!